Pode-se assentar, por gentileza. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Queria convidar aqui a pastora, a doutora Tânia Tereza, uma amiga conhecida de muitos anos, desde a época da floresta, não é, doutora? Nós estamos juntos aí nesse caminhar, viajamos juntos para os Estados Unidos, fazendo algumas coisas, projetos, não é? Mas é uma honra ter a senhora aqui no culto dos empresários, nesse congresso de intimidade. Estende as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós abençoamos a vida da Tua serva, pedimos sobre ela a Tua graça, a Tua unção, que ela seja a boca de Deus aqui nessa noite. Derrama sobre ela a unção dobrada do Teu Espírito Santo. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Alegria em estar aqui, alegria em reencontrar amigos, alegria em ter honra de ministrar a palavra, junto com o meu querido amigo, agora eu já posso chamar assim, era só meu irmão, agora é meu amigo e irmão, a Safi Borba, e ali assentado ao lado dele, sóstines, dois ícones de adoração nessa nação. homens que Deus levantou para serem como Davi no nosso tempo. Coração de adoradores que atraem o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você estava aqui ontem ou se você ouviu a pregação de ontem, mas tem uma história muito importante na pregação de ontem. E eu desafio você ir para o site da igreja, ou para o meu site, que eu vou colocar lá também, para o meu canal do YouTube, e assistir. E Deus hoje disse para mim, você vai prosseguir, você é uma contadora de histórias, e você vai contar a história toda. E eu quero começar lendo para você um texto conhecidíssimo do livro de Gênesis, que é o começo da história de José. Gênesis 37, está escrito assim, habitou Jacó, na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. E essa história de Jacó, tendo José 17 anos, diga comigo 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. E acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias, más, de notícias ruins, dos irmãos para o seu pai. Quem era José? Bom, Jacó tinha 12 filhos. José era o caçula penúltimo. Depois de José, nasce Benjamim. José nasce, e por algum tempo ele usufrui do benefício de ter uma mãe. E quem tem uma mãe sabe que é tudodebom.com. Mãe é consoladora, mãe é protetora, mãe é cuidadora. A mãe dele morreu quando pariu Benjamim. Talvez José não soubesse. Hoje nós sabemos, porque conhecemos as verdades espirituais. Conhecemos princípios espirituais, leis espirituais. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é místico, é legal. A Bíblia fala, maldição sem causa não se cumpre, é uma lei espiritual. Mas maldição com causa se cumpre. E a morte da mãe de José foi resultante de uma lei espiritual. Ela não sabia, mas ela furtou os objetos do lar de seu pai. Seu pai chamava Labão. E ela, quando foi embora da casa do seu pai, levou objetos de ouro. Os ídolos do lar eram mais ou menos desse tamanho. Uma das minhas idas a Israel, eu fui ao museu para ver como eram os ídolos do lar do tempo de Labão. Eram objetos pequenos de ouro, mas de ouro, de valor. Não está escrito que ela furtou os ídolos do lar porque adorava, mas furtou os ídolos do lar de seu pai. E aí ela infringiu um dos dez mandamentos. Não furtarás. Mas ela infringiu outro. Honra teu pai e tua mãe. E a desonra se estabeleceu por causa disso. Porque ela furta objetos do seu pai, permite que o seu pai vai atrás da caravana e acusa Jacó. Jacó, você furtou os ídolos do lar? Você furtou, além de levar a minha família, ainda me furtou objetos pessoais. E Jacó diz, não fui eu. E Labão diz, foi, não foi, foi, não foi. E no furor daquela discussão, de forma inconsequente, Jacó abre a boca e diz, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. É uma palavra profética de um homem chamado Jacó. Autoridade sobre Raquel. Autoridade sobre aquela que havia praticado duas transgressões aos dez mandamentos. e Raquel morre. Talvez nenhum deles soubesse ainda naquele tempo o que aquele decreto significaria. Uma palavra de autoridade do marido sobre a esposa. A esposa deu brechas no mundo espiritual, transgrediu. E ela morre. Morte prematura, na Bíblia, só acontece em duas hipóteses. Ou maldição, ou martirização. Martirização, morrer por amor ao Senhor. João Batista é um exemplo. Os evangelistas, exemplo. Mas morte prematura na Bíblia é só mesmo nessas hipóteses. A Bíblia diz que o justo viverá por muitos anos, tomará nos braços os filhos dos filhos. Diz que o justo será recolhido como um feixe de trigo maduro, em robusta velhice, como está no livro de Jó, no devido tempo. Ou, como está no Salmo 92, parte final, florescerá como a palmeira, como o cedo do Líbano, plantado na casa do Senhor. Na velhice ainda dará frutos. Morte prematura na Bíblia, ou maldição, ou martirização. E houve uma maldição sobre a vida de Raquel. E ela morre e ficam dois filhos. Dois meninos. Benjamim, o caçulinha, e José, já o maior. E José foi criado no meio dessa família, onde haviam duas concubinas, uma outra esposa, muitos filhos, um irmãozinho caçula, e ele não tinha mãe. As coisas não deviam ser muito fáceis. Eu imagino. Eu imagino numa família disfuncional, múltipla, e sabendo que os irmãos de José não eram assim tão bonzinhos, um deles, ou dois deles, eram sanguinários. tem histórias na Bíblia disso. E José fala para o pai más notícias. Não sei que más notícias eram. Certamente ele sofria na mão desses irmãos. E você conhece a história. É uma história por demais conhecida. Os irmãos tinham inveja de José. A Bíblia diz que o pai amava José. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mas o amor, queridos, é um sentimento secreto, abstrato, escondido, invisível, intangível. Ele precisa ser exteriorizado por atos de amor. Amar e não proteger, amar e não cuidar. Amar e não ouvir o que o outro precisa dizer. Acaba virando um sentimento que não funciona muito. O amor precisa ser exteriorizado. José era amado pelo seu pai, mas, entretanto, contudo, todavia, ele não era cuidado pelo seu pai. Tanto que, num determinado momento, os irmãos tinham ciúmes, manifestavam isso, e, no versículo 11, diz isso aqui, seus irmãos tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, não fazia nada. não tomava nenhuma providência, não colocava as coisas no lugar. E ainda permite que José vai para um lugar distante, ficando exposto a toda perseguição. Hoje falamos bullying que os seus irmãos faziam. versículo 12, como foram os irmãos apacentaram o rebanho do pai em Siquem? Perguntou Israel a José, não apacento teus irmãos o rebanho em Siquem? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José, eis-me aqui. E foi. Era obediente. 17 anos, era um adolescente ainda. e ele foi e você conhece a história. Os irmãos aproveitaram a distância do pai, a fragilidade dele, todos os irmãos eram adultos e eles queriam matar José. A intenção do coração era matar José. Eles não tinham a intenção de fazer uma maldadezinha básica. a intenção era matar José. Está escrito aqui que ele foi versículo 14 disse Israel vai agora e vê se vão bem seus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. E assim o enviou do vado de Hebron e ele foi a Siquem. Um homem encontrou José que andava errante pelo campo e ele perguntou o que procuras? Respondeu procuro meus irmãos. Dizem-me onde apacentam eles o rebanho? Era longe. Era um lugar ermo. era um lugar difícil. E lá está o adolescente sozinho procurando os homens que eram seus irmãos. Diz-lhe o homem foram-se daqui pois ouviu dizer vamos a Dotã então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. A intenção do coração daqueles homens e irmãos de José era destruir a sua vida. Eu não vou me prolongar na história você vai ler se quiser detalhes por detalhes Gênesis 37 a verdade é não mataram José jogaram José numa cova uma cova no deserto é um lugar de quase morte chacais serpentes escorpiões eles jogaram José ali e eles esqueceriam de José ali mas Deus nunca se esquece daqueles que são rejeitados daqueles que são discriminados perseguidos quando eles planejaram jogar José numa cova Deus certamente já providenciou uma caravana de homens mercadores e talvez se José aguçasse os ouvidos ouviriam no mundo espiritual não no mundo natural o tropéu de camelos porque Deus já enviou socorro assim que os homens sanguinários planejaram a morte Deus já enviou socorro e você conhece a história José foi resgatado vendido levado para o Egito e lá como escravo adolescente escravo foi ficar na casa de Potifar Potifar um homem importante era um oficial de faraó e lá ele vai trabalhar como escravo tem um caráter íntegro e o caráter dele e os dons que Deus colocou nele manifestam de forma que ele é colocado como um líder na casa de Potifar mas ainda havia uma perseguição no ar para destruir José a esposa de Potifar ou Potifar ela acusa José injustamente uma calúnia uma calúnia é uma mentira para denegrir a imagem de uma pessoa mas ele era estrangeiro é quase que indefensável a sua história menino ainda jovem um jovem bonito e aquela mulher com lascivia com promiscuidade tenta assediar José não consegue porque pela integridade dele ele se mantém puro e limpo e ela o acusa ela não aceita o não e resolve acusá-lo e José vai para a cadeia e lá na cadeia ele também se destaca pela integridade pelo caráter pelo talento pelos dons e lá na cadeia ele conhece dois serviçais de faraó o copeiro e o padeiro e aí ele interpreta sonhos José tem um dom de interpretar sonhos eu tenho esse dom Deus me deu esse dom é maravilhoso e José interpreta sonhos aqueles homens saem da cadeia esquecem de José mas Deus não esquece até que num determinado dia faraó tem um sonho e descobre que há um rapaz há um hebreu um jovem que está preso está no cativeiro é estrangeiro completamente completamente desconhecido de todo mundo mas interpreta sonhos e manda buscar José o improvável José o improvável porque José interpreta o sonho de faraó e manifesta um espírito excelente impressiona faraó e se torna governador do Egito Egito ah o Egito uma potência o jovem pobre menino de 17 anos jogado fora esquecido perseguido pelos irmãos jogado dentro de uma cova ido para o Egito como escravo agora é o governador é uma pessoa importante só faraó está acima dele só faraó está acima dele José é um homem tremendamente importante e ele tem estratégias administrativas e espirituais Deus ensinando como fazer para livrar o Egito da fome e a região toda vacas gordas vacas magras tempo das vacas gordas faz reserva para o tempo das vacas magras empresários isso é um ensino bíblico tempo das vacas gordas não é para comprar tudo que aparece não é para gastar com tudo que vem pela frente é tempo de reservar para o tempo das vacas magras e José tem de Deus essa direção ensina o governador e a fome se instala na região e o Egito tem celeiros e celeiros de alimento para alimentar todo o mundo e a família de José continua a existir está em outra terra numa terra de sante José está na terra do Egito e a família dele não mas quando a fome se instala em toda a região a família de José vai até o Egito para comprar alimentos então se a família de José pode ir até o Egito era possível ir do Egito até a família de José era possível que aquele moço como governador do Egito tendo toda uma estrutura governamental em suas mãos carruagens carros cavalos poderia entrar no carro daquele e visitar o seu velho pai e dizer pai eu estou vivo eu fui jogado numa cova mas eu sobrevivi Deus me livrou e hoje eu tenho importância eu sou um homem reconhecido como importante no Egito mas ele não foi José não foi quando os irmãos de José chegaram até ele ele os reconheceu desde o primeiro momento ele identificou a sua família no meio de tantos povos que iam até ele para comprar alimentos mas ele também não se deu a conhecer feridas na alma raiz de amargura dores ressentimento lembranças ruins tudo isso criou uma crosta um bloqueio na vida daquele homem era importante ele era importante sabe o que me lembra isso? Naaman general de guerra cheio de medalhas cheio de vitórias porém leproso a lepra nem sempre queridos é uma craca sobre a pele a lepra pode ser uma craca no coração José não se identificou não falou com os irmãos quem ele era criou estruturas de vingança inclusive deixou os irmãos em desconforto criou uma situação para que os irmãos trouxessem Benjamim até ele você vai ler é uma tarefa que eu vou lhe dar até o 44 de Gênesis de 37 a 44 ele criou um meio fazendo os irmãos passarem por ladrões e não eram como se tivessem furtado um objeto de valor dele para voltarem os irmãos e trazerem o caçulinha o Benjamim que de fato era irmão biológico de pai e mãe dele os outros eram só de pai e quando chega Benjamim diante de José ele se quebranta a Bíblia fala que ele se quebranta versículo 29 do capítulo 43 diz assim levantando José aos olhos viu a Benjamim seu irmão filho de sua mãe e disse é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste ele não reconhecia Benjamim reconhecia os outros porque os outros já eram jovens eram moços Benjamim era muito criança quando ele foi levado jogado naquela cova e separou-se da família e a criança muda um pouco de aspecto quando fica adulta ele identificou que era irmão porque trouxeram Benjamim mas ele pergunta é este o vosso irmão mais novo e acrescentou que Deus lhe conceda graça meu filho e ele se apressou José se apressou procurou chorar porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão entrou numa câmara e chorou ali depois lavou o rosto saiu conteve-se e disse segui a refeição eles estavam almoçando eu falo que esse é o primeiro choro de José eu falo que José desde o dia em que foi lançado naquela cova ele escondeu o choro esse foi o primeiro choro de José mas foi um chorinho só José chorou um chorinho e esse chorinho foi escondido ninguém pode ver ninguém pode me ver chorar eu sou um homem tão importante lavou o rosto voltou para a refeição e ninguém sabia que ele tinha chorado no íntimo no íntimo movera o seu coração mas secreto escondido só ele sabia mas esse choro não cura esse chorinho escondido fingindo que está com gripe correndo para uma câmara interior ele não cura gente é preciso chorar o choro de verdade isso aconteceu com José quando você vai para o capítulo 45 ele escuta os irmãos contando a história dele ele sabia a história dele os irmãos estão aflitos porque ele disse que vai ficar com Benjamim e o velho pai que já perdeu ele vai perder Benjamim e ele escuta os irmãos dialogando conversando e quando ele escuta ele escuta essa conversa é como se fosse trazendo a memória toda a história dele relembrando os fatos refazendo os acontecimentos nessa hora José chora de verdade 45 então José não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele bradou fazei sair a todos da minha presença ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos todos os egípcios ficou a família levantou a voz em choro de maneira que os egípcios ouviram também a casa de faraó a outra casa e era um palácio grande enorme o choro de José encheu a casa dele e foi até a vizinhança que era a casa de faraó quando José chorou o choro que cura quando José chorou o choro que limpa quando José chorou como quando você espreme um carnegão de um tumor que dói que sai aquela crosta lá de dentro aí ele disse aos seus irmãos eu sou José vive ainda o meu pai vive ainda o meu pai presta atenção só quando José chorou a dor toda ele quis saber do pai dele só o pai de José estava vivo velhinho e ele sabia ele sabia desde o primeiro minuto em que os irmãos apareceram ele sabia mas no seu íntimo ele tinha dores profundas perdeu a mãe ficou só com o pai esse pai não deu importância para ele talvez ele nem soubesse que foi uma palavra de maldição do pai morra quem estiver com os idos lá de Labão que acabou cumprindo a palavra na vida daquela mulher mas nem sem saber ou sabendo ele sabia que ele precisava de um pai que o protegesse que o guardasse que o cuidasse e apenas quando aquela ferida toda foi aberta ele foi atrás do seu pai mandou buscar o seu velho pai e o resto da história você vai ler e vai saber eu disse que hoje continuaria eu continuaria a pregação de ontem muito bem ontem terminou eu contando que eu estava num evento da Donep e que ali eu recebi um agir tremendo do Espírito Santo de Deus e o Espírito de Deus me levou a perdoar pessoas que me feriram que me tocaram fisicamente perdoar minha mãe pelas drogas que usava perdoar o abusador sexual que era o mesmo que vendia drogas para minha mãe perdoar o meu pai que nunca estava presente mas perdoar é um ato também interior perdoar é um ato de obediência eu disse ontem e estimulei as pessoas a perdoarem os ofensores agora existem pessoas que perdoam e dizem eu perdoo mas é ele lá e é o cá eu perdoo mas eu fico aqui ele fica lá imagine se Jesus falasse para você eu te perdoo mas é você lá e eu carro o perdão implica em reconciliação o perdão implica em derrubar os muros e fazer as pontes fazer caminhos de volta meu pai morava na cidade de Belo Horizonte eu morava no Rio de Janeiro depois que ele saiu de casa ele casou três vezes estava no terceiro casamento aqui na cidade de Belo Horizonte foi esse tempo que eu conheci o pastor Kleber foi esse tempo que viajamos com a floresta dos Estados Unidos para fazer projetos lá meu pai morava em Belo Horizonte um dia e eu na cidade do Rio de Janeiro um dia minha filha chega da escola tinha 12 anos ela tinha 12 anos ela falou para mim assim mãe quem que é seu pai quem é o seu pai eu não sei o que aconteceu na escola não sei se era dia da família dia dos avós eu sei que pela primeira vez ela perguntou mãe quem é o seu pai e naquela hora o Espírito Santo continuou a trabalhar aquilo que ele começou lá no evento ele disse para mim o seu pai perdeu você e está perdendo a geração futura e você tem uma grande graça um grande perdão de Deus vai e oferece um pouquinho para ele eu já perdoei senhor o senhor sabe meu coração já está limpo mas você precisa dizer isso para ele ele precisa saber porque quando você falar para ele ele vai ver Jesus em você quando você chegar perto dele não cobrar nada não apontar o dedo não acusar mas estender a mão para ele ele vai ver Jesus em você e eu vim foi aí que eu comecei a vir para Belo Horizonte talvez você não saiba mas eu tenho até o título de cidadã de Belo Horizonte o dia que eu ganhei esse título eu comprei 15 quilos de pão de queijo levei para Resende eu comecei a vir para Belo Horizonte e eu comecei a saber a história que ele estava vivendo quando você tem uma ferida de rejeição e você é jogada fora o inimigo fala no seu ouvido você não vale nada porque se valesse teria sido cuidado teria sido protegido deve ter dito isso no ouvido de José muitas vezes José se você tivesse valor o seu velho pai Jacó ouviria você quando você falava que os seus irmãos eram maus Satanás muitas vezes falou para mim lá no lixo de Aquidauana eu tinha que catar lixo para juntar metais e vender no ferro velho da cidade comprar lixo para comprar material escolar suja verminose hepatite doenças de pele do lixo de Aquidauana e Satanás falava você não tem valor porque se você tivesse você não estava no lixo mas não é verdade não é verdade esse anel tem valor não é porque está no meu dedo ele teria valor em qualquer dedo e se eu tirasse o anel do dedo na hora de lavar as mãos e deixasse sobre a pia do banheiro teria valor na pia do banheiro jogar no cesto de lixo do banheiro teria valor no cesto do lixo ou o lixo indo para o lixo da cidade teria valor no lixo da cidade não perde o valor porque a essência a natureza é ouro como você e eu não perdemos o valor porque somos jogados fora porque a nossa natureza é imagem e semelhança de Deus nós não perdemos o valor não importa que nos deixe que nos jogue que nos rejeite o valor de José estava nele lá estava o valor de José mesmo não tendo sido visto pelos irmãos foi visto por Potifar foi visto por Faraó estava lá Deus nunca deixou de manifestar o valor daquele moço mas o espírito imundo nos engana ele nos convence mostra o espelho mentiroso e a gente acaba acreditando e vai tendo feridas da alma raiz de amargura vai encolhendo na auto avaliação eu não valho nada eu não sirvo para nada e eu acreditava em tudo você é burra você não vai dar para nada tanto é que eu fui estudar depois de casada eu passei no concurso para juízo eu já era avó porque o homem que Deus colocou na minha vida para me apresentar Jesus ele me estimulou a estudar e dizia você não é burra você é inteligente e aí eu vim atrás do meu pai eu sabia tudo sobre meu pai sabia que a esposa que estava com ele naquele tempo saia de manhã para trabalhar e ele ficava sozinho e eu cheguei na casa exatamente na manhã onde ele estava sozinho ele abriu a porta e ele ficou perplexo quando ele me viu passou Kleber vem cá me ajuda a pregar aqui fica aqui quando ele me viu que ele abriu a porta ele ficou perplexo ele não sabia o que dizer e ele ficou um minuto de silêncio depois ele começou a falar em autodefesa falar, falar, falar incontinentemente ele dizia minha filha eu sei que eu fiz tudo errado eu sei que eu fiz tudo errado mas eu não queria saber do passado eu queria saber do futuro eu queria falar para ele pai eu tenho dois filhos eu quero que o senhor os conheça eu quero que o senhor vá na minha casa põe eles no colo o senhor não viu acontecer nada na minha vida mas eu não quero que o senhor perca o que vai acontecer na vida dele quem joga o anel fora é quem perde quem joga o anel fora é quem perde não é o anel mas ele não parava de falar eu tive uma ideia botei a mão na boca dele falei, fica quieto pai fica quieto que eu quero contar algumas coisas para você e eu falei para ele pai eu não quero saber do que passou eu quero dizer para o senhor que as minhas feridas já foram tratadas na cruz do calvário eu conheci um Jesus que não apenas salva mas liberta ele coloca óleo de alegria em vez de espírito angustiado e naquela hora o peito do meu pai estava muito próximo do meu rosto e eu tinha um desejo pastor Kleber no meu coração que eu nem sabia porque eu tinha aquele desejo eu tinha um desejo de escutar a batida do coração do meu pai muitos e muitos anos depois que eu descobri porque eu tinha esse desejo eu estava num aeroporto em Atlanta e tinha um homem uma mulher e um bebezinho e ela foi ao banheiro largou o bebezinho com o marido e o bebezinho começou a chorar e o marido recostou num banco de aeroporto botou a cabeça da criança no peito e a criança ficou quieta isso já muitos e muitos anos depois do dia que eu reencontrei meu pai e aí o Espírito Santo falou para mim sabe por que a criança ficou quieta porque ela está escutando as batidas do coração do pai dela meu pai nunca havia me colocado no colo pastor Kleber nunca e eu não sabia mas eu queria ouvir as batidas do coração dele e rapidamente antes que ele pudesse fazer nada eu encostei a cabeça no peito dele e fiquei ali aí ele foi acalmando o coração acelerado foi acalmando acalmando quando ele acalmou eu falei agora eu quero um abraço eu passei a vida inteira vendo os pais abastarem as crianças pegarem no colo nunca tinha acontecido isso comigo eu falei pai eu quero um abraço peguei a mão dele botei aqui atrás das minhas costas falei assim ficamos abraçados ali um tempão depois eu falei pai eu quero uma benção de pai eu preciso de uma benção de pai ele falou eu não sei falei vou te ensinar peguei a mão dele pôr na minha cabeça falei repete comigo e falei pra ele a benção que eu queria receber e ali começa um processo obrigada pastor e ali começa o processo de conversão do meu pai porque ele viu Jesus em mim quando Jesus chega em nós ele não joga na nossa cara o que fizemos ele não nos acusa ele estende a mão e ele diz vem mas o que eu quero dizer pra você empresário é que tem muita gente que está em cima do sapato alto muita gente está no alto da empresa ou na profissão liberal excelente mas é como José ou como a pastora Tânia Tereza juíza cheia de si mas com rombo desse tamanho dentro do coração sabe o que a palavra de Deus diz apresenteis vosso espírito alma e corpo íntegros irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus não está preocupado só com a nossa salvação eterna ele está preocupado com a nossa vida abundante também aqui agora antes da eternidade não adianta eu ir pra vida eterna com 90 anos 100 anos ou 120 como Moisés e não ter uma vida abundante aqui nessa caminhada Deus quer que nós tenhamos alegria o fruto do espírito amor e alegria Deus quer que sejamos verdadeiramente a imagem e semelhança dele limpos nessa terra quando fala espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis ele fala de um tripé são três partes olha aqui isso aqui é um tripé se uma dessas partes estiver quebrada esse objeto não fica firme ele vai tombar todas as vezes que temos alguma área da nossa vida corpo, alma ou espírito que não está íntegro não está inteiro nós somos frágeis frágeis para a ação do inimigo frágeis para não suportarmos as intempéries as lutas as batalhas e Deus quer nos curar por inteiro Deus quer nos tratar por inteiro esse congresso chama intimidade a intimidade é maior daqueles que são inteiros porque eles podem adorar com o corpo com a alma e com o espírito eles podem chegar a Deus de uma forma especial sobrenatural e eu quero concluir eu não vou longe já falei muito eu quero concluir desafiando você a entregar aquilo que está escondido lá dentro olha não importa o que fizeram com você importa o que você vai fazer com o que fizeram com você primeira decisão é perdoa 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 eu vou dizer para você o que não é perdoar pastora eu não consigo perdoar porque eu sinto muita dor ainda muita dor eu também sinto quando eu lembro de tudo que eu vivi quando eu conto o meu testemunho se você quer saber ele inteiro está lá no meu canal oficial do youtube Tânia Tereza oficial o título é do lixão de aqui da Oana para o mundo vai lá você vai ouvir toda vez que eu falo do meu testemunho eu choro também perdoar não é não sentir dor você acha que Jesus na cruz não sentiu dor você acha que quando ele diz pai perdoa porque não sabem o que fazem ele não sentiu dor maior a dor maior a grandeza do perdão a dor decorrendo de feridas de mágoas de ressentimentos ela vai subsistir mas ela não impede que você perdoe outras pessoas dizem eu não consigo perdoar porque eu me lembro de tudo claro você acha que Deus vai te dar amnésia amnésia é doença ele não vai tirar as suas memórias ele vai curar as suas memórias você vai se lembrar para sempre vai se lembrar para sempre José nunca deve ter se esquecido da sua solidão do seu abandono das vergonhas de ser injustiçado excluído nunca vai apagar na memória mas é curado isso é curado ele fala foi Deus que permitiu foi Deus que me trouxe aqui acontece algo comigo que é muito sobrenatural o lixo de uma cidade é um lugar horrivelmente mal cheiroso e eu fiquei muito tempo andando naquele lixo catando metais para vender o cheiro do lixo de aqui da ou não nunca saiu do meu nariz ou melhor da minha memória emocional se eu estou na sala da minha casa assistindo um filme tomada banho cheirosinha quarto perfumado tem um lixão no filme eu sinto o cheiro do lixo de aqui da ou não se eu passar numa rodovia vidros do carro levantado carro perfumado e passar do lado do lixão eu sinto o cheiro do lixo de aqui da ou não e as vezes eu perguntava para Deus por que que não sai da minha memória emocional o cheiro do lixo de aqui da ou não até que um dia eu entendi Deus permite que eu me lembre de onde eu saí o grande amor com que ele me alcançou a grande graça que ele me proporcionou para eu nunca esquecer a menina do lixo de aqui da ou não a gente não esquece perdoar não é esquecer e o que é perdoar pastora perdoar é obedecer é uma atitude perdoar é um verbo verbo é uma ação eu bebo tu bebes ele bebe isso é uma ação eu posso beber sem estar com sede fazer ação sem desejar eu ando tu andas ele anda eu sento tu sentas ele senta eu falo tu falas ele fala é um verbo é uma ação eu perdoo tu perdoas ele perdoa é uma decisão de obedecer a Deus o pai falou se perdoar diz aos homens as suas ofensas ele vai perdoar se você tem fé para dizer para um monte passa daqui para lá e a tua fé for como um grão de mostarda e você crê que se fará o que se diz assim será está em Marcos capítulo 11 mas se tem alguma coisa contra o seu irmão vai lá e reconcilia com ele perdoa porque se não perdoares aos homens as suas ofensas tampouco vos Pai Celestial vos perdoará na verdade é um ato de obediência para nos conectar com o Pai ele não faz isso para trazer um julgo pesado sobre nossa vida mas para tirar de nós tudo aquilo que é craca sujeira impedimento para que ele fale conosco tenha intimidade conosco escutemos a sua voz e possamos andar nessa terra como luzeiro no meio de uma geração e aí eu quero terminar desafiando você ah que tem gente que veio de família disfuncional aonde você foi rejeitado foi discriminado foi criado sem mãe o Pai não te deu importância houve circunstâncias em que você foi injustiçado mas hoje eu sou um grande empresário pastora eu estou muito bem minha conta bancária é excelente a de José era também eu tenho importância onde eu estou eu sou o CEO da minha empresa José era o CEO do Egito mas enquanto ele não chorou o choro estava escondido ele não foi atrás do Pai o muro não caiu a ponte não foi estabelecida talvez você tenha que fazer uma ponte com alguém da sua história da sua família da sua infância alguém que tem o teu sangue sabe como terminou a minha história meu pai terminou convertido é 29 anos depois ele deixou a família a esposa que ele tinha naquele tempo aqui em Belo Horizonte que também se converteu morreu de câncer e eu fui cuidar dele e ele voltou para casa e ele e minha mãe terminaram juntos 28 anos depois como se retomássemos a história que tinha se perdido lá atrás Deus move os céus eu tenho uma expressão que eu falo Deus não é desse mundo Deus é Joe de outro mundo ele move os céus quando obedecemos ele faz o que não imaginávamos a grado do Senhor ele satisfará os desejos do coração então eu quero desafiar você a nesta noite se tem alguém que você precisa perdoar comece fazendo isso aqui depois faz a ponte e vai até ele comece fazendo isso aqui entrega a dor aqui para o Senhor e se quiser chorar pode chorar pode urrar não tem problema não tem problema se você chorou até agora um chorinho só fungado talvez talvez você precise gritar de dor gritar de dor para botar para fora tudo aquilo que está guardado escondido mas que impede a plenitude da comunhão sua com Deus e eu desafio você a vir aqui a frente fazer isso aqui e fazer uma oração aqui entrega a sua ferida para Deus entrega a sua dor entrega a rejeição entrega o abandono aqui tem gente que nunca viu o Pai foi embora mas o Pai Celestial nunca te abandonou ele nunca te deixou porque ele diz ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem eu jamais te abandonarei você sempre teve cuidado desse Pai Celestial onde eu estava ele estava comigo aonde eu ia ele ia comigo e foi ele quem usou pessoas para o meu resgate e é ele que tem me usado para resgatar pessoas hoje então é hora de entregar essa ferida para o Senhor talvez do gabinete da sua empresa do seu escritório cheio de pompas e circunstâncias existe lá dentro do seu coração uma ferida escondida que Deus sabe e ele quer tratar só quando José colocou para fora ele foi tratado enquanto vamos adorar se você precisa disso vem aqui a frente não venha constrangido e nem venha por imposição pode ser uma pessoa só que esteja precisando disso mas Deus moveu meu coração para falar para você sobre isso isso meu irmão venha 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 eu sei que são tempos difíceis ninguém pode encostar em ninguém mas eu gostaria que um irmão encostasse a mão no ombro dele para ele saber que ele está tendo acolhimento aqui você que está aqui meu irmão encoste a mão no ombro dele alguém encoste a mão no ombro dela para saber que está tendo acolhimento é essa hora precisa saber que tem acolhimento choramos com os que choram nos entristecemos com o que se entristece e nos alegramos com o que se alegra vem alguns anos aquele moço poderia ter a palavra de Deus diz quando fala do encontro da noiva com a noiva em apocalipse 19 diz são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesmo se ataviou ela se enfeita ela se enfeita ela usa tudo que tem na cruz para se enfeitar e a cruz vem para trazer óleo de alegria em vez de espírito angustiado vestes de louvor tempo novo entrega a dor para o Senhor entrega o passado traz a memória que dá esperança José falou meu velho pai ainda vive meu Deus quantos e quantos anos aquele moço poderia ter pego um cavalo uma carruagem e corrida em direção ao seu velho pai mas sabe porque não fez porque a dor impedia porque a ferida impedia quando nós entregamos a dor e a ferida e vem o bálsamo que cura nada mais impede de fazermos o caminho da reconciliação de falarmos como Jesus pai perdoa porque não sabem o que fizeram não sabem curva sua cabeça pai em nome de Jesus o poderoso nome do teu filho Jesus nós nesta hora Senhor diante dessas pessoas que tomaram a decisão de virem aqui a frente o que não é fácil porque na verdade é reconhecer que tem feridas que tem dores sofrimentos mas vieram pai vieram porque querem a cura querem a restauração querem ser íntegros íntegros para diante do Senhor se apresentarem como filhos e filhas amadas pai eu sei que muitas vezes pelas feridas causadas pelos nossos pais nós nem queremos chegar ao teu coração como filhos porque associamos figura paterna maldade figura materna maldade mas cura agora pai cura agora esses corações vem até eles como o Abba o Papai o Abba pai que toca que abraça que encosta que põe a cabeça no colo o Senhor fala na tua palavra com amor eterno eu te amei eu creio nisso eu creio que o Senhor é um Deus amoroso cuidadoso é um Deus que quer nos ver rompendo em alegria nesta terra pai cumprindo o propósito para o qual nascemos por isso o Senhor nos trata nos cura nos restaura faz isso com os teus filhos que estão aqui pai cura as memórias cura as lembranças saras feridas para que eles para que eles possam Senhor fluir na plenitude da vida que agora tem em Cristo Jesus pai em nome de Jesus a igreja concorda diga amém 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 Obrigado.